33 skippers, entre os quais seis mulheres, partiram ao início da tarde deste domingo para a aventura de uma vida, uma volta ao mundo à vela em solitário e sem assistência. O arranque da nona edição da mítica Vandeglobe, que se realiza a cada quatro anos, teve um atraso de um pouco mais de uma hora devido ao nevoeiro que, de certa forma, simbolizou as circunstâncias particulares desta partida desde Sable d'Olonne, na costa atlântica de França, sem público devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus. Mas, levantada à nevoe, os competidores lançaram-se finalmente ao assalto dos mares, onde vão viver e lutar, não só pelo primeiro lugar, como para tentar bater o recorde estabelecido na edição de 2016-2017 pelo francês Armel Leclich, que concluiu a prova em 74 dias. Com quatro participações e o segundo lugar na última edição, o britânico Alex Thompson, ao leme do veleiro Ukubos, é um dos grandes favoritos.